E mais uma vez um foragido da polícia foi capturado, desta vez um homem de 29 anos que estava com o mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi detido no município de Bombinhas, em frente à casa onde reside. Após a identificação, o traficante foi conduzido ao presídio regional de Tijucas.